E aí galera das máquinas, vou apresentar para vocês a pá carregadeira New Holland essa pá carregadeira New Holland W130 aqui da prefeitura de Macaé aqui na frente a escavadeira aqui daqui a pouco também fazer uma uma filmagem dela mas por enquanto eu vou mostrar para vocês a pá carregadeira da New Holland aqui do lado tem um caminhão da Secretaria de Agricultura está dando uma moral aqui em Macaé temos aqui também uma Patrol da Caterpila 120 bem antiga máquina bem as primeiras Patrol então vamos aqui para a carregadeira eu vou mostrar alguns comandos aqui dela quem tiver algum interesse em aprender é a hora aqui subindo aqui isso aqui é a visão de entrada do operador isso aqui é a visão que o operador tem o volante o banco ali nós temos os pedais que é só acelerador e freio essa máquina não tem embreagem a embreagem a embreagem dela é automática né vamos aqui tentar aqui aqui nós temos o painel de comando aqui óleo temperatura tudo aqui direitinho aqui embaixo aqui embaixo aqui nós temos alerta bloqueio de roda aqui tem o freio de estacionamento aqui nós temos o manche dela que comanda ela esse manche aqui é responsável para você jogou para frente e você jogou para trás ele é o que faz os comandos da pá se você puxar o comando para trás ela sobe a caçamba ali na frente a caçamba ali na frente sobe se você botar para frente abaixa a caçamba vocês vê que eles tem aqui uma setazinha duas setazinhas então se você estiver andando para frente você tem que apertar essa seta aqui para trás você aperta essa aqui aqui também tem um N é o neutro dela você apertou aqui ela vai entrar em neutro mais e menos para que serve esse mais e menos? esse mais e menos ele serve para você trocar a marcha se você apertar o mais vai subir marcha se você apertar menos vai descer marcha isso aqui é uma força extra ali para caçamba ali e você jogou aqui para a esquerda ele fecha a caçamba você jogou para a direita vai estar abrindo a caçamba aqui temos o comando aqui ó aqui tem ar condicionado tem um limpador de vidro isso aqui é a visão de trás da maquina entendeu? que é a visão que tem tem aqui o espelho aqui para você ter a visão lá de trás tem ali outro retrovisor aqui do outro lado aqui nós temos outro espelho outro retrovisor a maquina para ela é bem grande a maquina grande então eu vou ligar ela aqui a chave dela aqui fica na lateral aqui vocês toda maquina vocês dão dois estágios o primeiro estágio você ligou vai aparecer ali no painel ali o painel de comando está lendo está lendo o que vai acontecer na maquina a partir do momento que deu ó está aparecendo lá a maquina está de neutro ó N neutro entendeu? você pegou deu o primeiro estágio ele acendeu as lâmpadas você vai para o segundo estágio a maquina já está ligada não sei se vai dar para vocês ouvir aí mas a maquina está ligada a maquina está ligada então como eu mostrei para vocês aqui o comando aqui eu vou tentar filmar o comando e a caçamba ao mesmo tempo se eu puxo o comando para trás olha o que acontece ó estou puxando para trás tá? levantando a caçamba puxei para trás levanta a caçamba se eu jogo o comando para frente eu estou abaixando a caçamba eu abaixo a caçamba nivelo ela para entrar no material então eu vou levantar aqui para me mostrar abrindo e fechando a caçamba se eu jogo para a minha esquerda a caçamba fechou se eu jogo para a direita eu abro a caçamba então você vai fazer um procedimento de pegar o material qual é o procedimento? você vai abaixar a caçamba a caçamba nivelou no chão você vai engatar a marcha vai com a máquina para frente e você pega o material você pegou o material você sentiu que encheu a concha você joga para a esquerda esquerda fechou a concha a concha está cheia de material você pega puxa o manche para trás levanta a caçamba até a altura do caminhão que tiver você levantou ó está levantando levantou até a altura do caminhão chegou na altura do caminhão você anda com a máquina para frente até encostar perto da carroceria do caminhão e você joga o manche aqui para a direita você jogou para a direita automaticamente a caçamba vai se abrir e o material vai cair dentro do caminhão feito esse processo você joga para a esquerda novamente jogou para a esquerda fechou a caçamba engata a ré na máquina e sai com a máquina e leva novamente ao material chegou no material mesmo processo abaixa a caçamba abaixou a caçamba entrou no material quando você vê que a caçamba está cheia joga o manche para a esquerda fechou a caçamba elevou a caçamba vai com a máquina para frente até chegar no caminhão chegou no caminhão você termina de levantar a caçamba até a altura do caminhão levantou encostou perto do caminhão abre a caçamba você caçambou certo? então esse é o processo de você pegar o material com a máquina e você fazer um descarregamento processo para você andar com a máquina essa máquina aqui se você chegar nessa máquina aqui e você for ligar ela e ela não você engata a marcha e ela não sair você vem aqui no pedal de freio e você dá umas bombadas no pedal de freio isso vai liberar o comando dela você bombou já automaticamente libera o comando liberou o comando você vem para aqui entendeu? você quer andar com a máquina para frente? você vai apertar esta aqui você pisa no freio aperta para frente olha que a máquina não ela ainda não liberou ainda não vou liberar ela aqui ah um segredo dessa máquina aqui aqui atrás ela tem um botãozinho aqui atrás então você vai apertar o botão junto que é como se fosse uma embreagem e vai apertar para frente olha lá apertei para frente? ela já está de segunda para frente então então eu vou acelerando automaticamente ela vai andar para frente olha se você perceber a máquina está andando eu boto aqui do lado da patroa e dá para você ver que a máquina está andando freiei aperto aqui aperto o botãozinho lá atrás tem um botãozinho lá atrás um gatilho aqui atrás tem um gatilho apertei esse gatilho vou botar a seta para trás a máquina já entrou ré então eu vou acelerando a máquina vai a máquina vai andar para trás a máquina está indo freiei aqui venho aqui quero botar de neutro aperto o gatilho lá atrás neutro a máquina está de neutro quero andar aperto o gatilho lá atrás aperto a seta para frente vou andar para frente então eu vou fazer uma simulação aqui se eu estivesse carregando entrando no material vou dar mais uma rézinha aqui eu vou simular entrando no material parei aperto aqui atrás aperto para frente o que eu expliquei para vocês ó eu abaixo a caçamba abaixei a caçamba vou abaixar ela toda porque não tem material que me pegar uma simulação fui aqui eu vou com a máquina para frente estou indo entrando no material com a máquina para frente entrei com a máquina peguei o material que eu queria fecho a caçamba fechei a caçamba pronto puxo o manche para trás levanto até a altura que eu quero levantei vou caminhando para frente cheguei perto do caminhão termino de levantar chegou na altura do caminhão abro a caçamba pum descarreguei já descarreguei o material pronto fez levanta a caçamba joga para a esquerda levanta a caçamba para não esbarrar na carroceria do caminhão e mesmo esquema vem aqui aperto o gatilho aperto para trás e do ré parei aperto o gatilho neutro parei vou abaixar aqui é eu só vou dar um conselho aqui para quem não for acostumado pegar uma pá carregadeira qualquer pá carregadeira meu conselho é o seguinte para quem vocês que não são ainda acostumados com a máquina não pegaram ainda uma pá carregadeira como essa ela tem a a direção dessa máquina ela é muito sensível então você tem que tomar muito cuidado que você só de encostar no volante ela já mexe ali na frente ali então você pode estar perto de um carro pode ter uma pessoa perto entendeu? então todo o cuidado com essas máquinas é pouco sempre quando você for operar uma máquina dessa certifique-se que não tem ninguém perto entendeu? se a máquina estiver com o sinal de ré desligado liga o sinal de ré para atentar a pessoa se não tiver o sinal de ré funcionando quando você for fazer uma ré ou qualquer manobra aperta a buzina dá uma buzinadinha entendeu? para a pessoa ficar atento principalmente nós que trabalhamos aqui na prefeitura de Macaé nós trabalhamos muito dentro de cidade entendeu? então o povo eles não param para que a gente possa fazer o nosso trabalho então a gente tem que trabalhar com muito com o máximo de cuidado possível então vocês que pegarem é... uma pá carregadeira ou qualquer máquina que seja principalmente a pá carregadeira que é a máquina no momento que eu estou dando uma explicação vocês peguem e muito cuidado com a direção a direção dessa máquina é extremamente sensível entendeu? então essa aí é a dica que eu deixo aí para vocês e eu vou estar fazendo mais vídeos aí um vídeo futuramente aí melhor vou pedir alguém que esteja me auxiliando que esteja filmando para me explicar melhor para vocês se possível até mesmo pegando o material mesmo na rua entendeu? vou passar mais dicas de outras máquinas também eu estou saindo aqui agora da da pá carregadeira eu não trabalho com essa máquina entendeu? eu sei operar ela entendeu? não vou dizer que eu sou um cara crack eu sei operar um pouco essa máquina o meu forte mesmo é a escavadeira a a motoniveladora patrol e o trator de esteira essas máquinas são o meu forte entendeu? mas eu vou dar uma explicação de outras máquinas para vocês de reto entendeu? vou passar uma explicação aí para a galera aí entendeu? valeu gente fico com Deus aí e até o próximo vídeo